Falar de arquitetura em termos de serviço não é tão simples quanto a gente falava de arquitetura de aplicação, pura e simplesmente, porque o serviço, ele vai ser usado dentro de um contexto com outros componentes, né? Então, aqui dentro de arquitetura, eu estou considerando quatro elementos, né? Os componentes, comunicação, pluralidade e serviços. Ah, mas, pô, componentes, durabilidade, como assim? Por que eu estou chamando de durabilidade? É porque quando a gente considera serviços e a gente fala de arquitetura de serviços, a gente vai ter componentes que vão ser referências, que os outros vão acessar para consumir, para fazer alguma coisa e outras partes vão ser dinâmicas. Elas podem cair, voltar, ou seja, a durabilidade delas não é vital para o desenho arquitetural da solução. Em termos de comunicação, talking style, é exatamente como é feita a troca de mensagens. Antigamente, a gente considerava TCP orientado à conexão, UDP orientado à mensagem e tal, mas o que nos impede de simular um estilo de comunicação no outro? De se criar um streaming usando TCP ou de se criar uma conexão virtual usando UDP? Então, por que a gente tem que depender do protocolo de transporte e associar o nosso estilo de comunicação ou de troca de mensagem baseado nesse protocolo? São coisas diferentes, são camadas diferentes. E pluralidade? Ah, o que é pluralidade? É o formato da conversa, ou seja, a língua, você está falando em inglês, português, então é o formato de serialização dos pacotes, que tem que estar alinhado entre os componentes. E os serviços? É como as mensagens vão ser estruturadas de forma semântica, ou seja, como é que eu vou controlar o estado desse serviço, quais são as possibilidades, ele inicializa, ele está pronto para receber mensagem, quando ele recebe mensagem, ele muda de estado, ele vai para que estado? Ou quais são os estados ou operações ou funcionalidades ele vai disponibilizar? Ou seja, só aí na arquitetura, a gente tem esses quatro elementos, só que cada elemento desse, eles são relativamente grandes e complexos.